Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um épico vídeo da nossa série Pokémon Xtreme! Sim galera, eu tenho um Venossaur, porque eu sou maluco, olha só que bonitinho, ele tá no level baixo, mas eu queria muito ter um Venossaur, que serve pra gente ir lá no ginásio do Brock, galera, e enfrentar aqueles pokémons de pedra maldito. Deixa eu tentar montar nele aqui, vem cá Venossaur. Aí moleque, agora a gente anda igual uns cocodilos por aí, deixa eu mudar aqui minha visão além do alcance, assim ó, ele é lento galera, ele é lento porque ele é muito gordo e parece comigo, não, não parece comigo nada. Galera, deixe já aquele seu super like na nossa série de Pokémon Xtreme, é muito importante, por quê? Porque hoje vai ser um vídeo épicamente épico galera, deixa eu descer do Venossaur, recolher ele aqui, hahaha! Eu vou fazer as evoluções que a galera deixou nos comentários galera, eu leio os comentários todos que a galera diz, e cara, e vocês me ajudam bastante, eu queria que deixasse também aquele super like que é muito importante. Bom, eu comecei a gravar aqui porque eu cheguei numa parte do deserto, onde tem muitos Lucky Blocks, porém não são Lucky Blocks Pokémon Lucky Blocks, são Lucky Blocks normais. Eu já explodi um Lucky Blocks dessa casinha aqui e ganhei vários troféus e... troféus não, vários diamantes e também... esqueci o nome daquela coisa verde, isso aqui, esmeralda aí, esmeralda, deixa eu ver isso aqui. Me ferrei, me ferrei, me ferrei, beleza, peraí, o que que veio daqui? Opa, opa, tem algo bom ali dentro galera, tem algo bom aqui dentro, ah, são discos, pô, TNT, e pão, 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 bom, eu vou pegar isso aqui, olha quantos dispensers a gente vai ter agora galera. Vamos jogar isso aqui fora, o que a gente não quer, pronto, o que eu queria é o que tá aqui ó, alavanca eu não quero, redstone isso aqui também não quero, isso aqui também não, eu quero ver o que que tem aqui, tão ligado né. Nossa, o que é isso? É um sensor, eu vou deixar. Um funil, um disco quebrado, uma porta, redstone é bom pra caramba. Esses sensores vão ficar aqui, são diferentes galera, um é repeater, outros são sensores. Beleza, deixa eu ver o que eu posso tirar, lápis lazuli. Beleza, e não tem mais nada de interessante. Muito bom, muito bom galera, conseguimos aqui itens muito, muito bacana pra gente. E como é óbvio, também temos esses blocos de ouro aqui, que vai servir pra gente fazer os nossos lucky, ah, nossos pokémon lucky block. Deixa eu pegar aqui esses ouro. Beleza. Sai. Hahaha, ué, falta um, eram quatro. Cadê, tá aqui do lado, tá aqui do lado, tá aqui do lado, tá aqui do lado. Ah, tem mais um por aqui, mais uma casinha dessa que eu não estou vendo. Ali, tá ali galera. Vamos chegar ali rapidamente rápido e nós já vamos começar a fazer as evoluções que vocês tanto queriam que eu fizesse, galera. Deixa eu botar a minha aqui, cenoura dourada. Cara, esse quarto eu vou jogar fora. Ai, Geodude, não vem me enfrentar agora não, porque eu tô, 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 tô blindão, cara. Tô blindão. Encontrei um, que é o Bonnie? Marowak, Marowak. Desse aqui boss também. Opa, beleza. Eu saio fora, porque pode vir TNT e isso não nos apetece. Seguinte, galera. Vamos escolher aqui o nosso magma. Que eu consegui pegar ele. Level, cadê ele? Cadê? Magma level 47. E a galera falou, vendo? Mano, utiliza esse magma rise esse aqui, galera, que ele vai evoluir o teu magma. Então, beleza. Eu utilizei nele. E aí? Por que tu não virou um magma fortão? Por quê? O nosso magma rise veio pra cá? Não, não veio. Caraca, será que eu tinha que ter evoluído mais ele? Eu usei, acabei de usar o magma rise nele, mano. E ele tá um magma normal. Por quê? Por quê? Não! A galera mentiu. Vocês disseram pra eu usar aquele magma rise que o magma ia virar uma evolução do magma. E isso não aconteceu. Mas não faz mal, galera. Não faz mal porque nós temos... Eu vou ter que voltar pra casa. Olha esse outro pokémon que eu peguei. Ó. Pra gente ir pro ginásio da Mist. Pra gente ir pro ginásio da Mist vai ser bom pra caramba, ó. 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 Ele é rápido, galera. Ele é muito, muito rápido. Ginásio da... Mentira. Ginásio da Mist é... Pokémon de água. A gente tem que levar Pokémon elétrico. Mas, cara. A gente tá com os Pokémon de fogo bolado pra caramba por aqui. Opa. Pensei que era algum bichinho. Mas, infelizmente, não é. Deixa eu ver se eu encontro mais alguma coisa interessante por aqui. Algum outro... Lucky Block. Ou coisa assim do gênero. Que a gente já pega e se tiver, a gente pega e mete o pé, galera. Mete o pé que já é. Mas, infelizmente, eu acho que não vai ter. Eu queria encontrar aquele bioma da mesa, galera. Opa. Pera aí. Tem um Pokémon ali de outra cor. Tem um Pokémon ali de outra cor. Ou eu tô vendo errado. Com certeza eu devo estar vendo errado. Deve ser um Pokémon normal. Magikarpa, maldito. Eu tô brabo. É um Magma. Eu tô brabo com esse Magma, mano. Se liga, galera. Se liga nesse aqui. Se liga como é que esse aqui mata o Magma rápido. Level 43. Vamos dar um fight. Vamos dar esse aqui. Uma burduada, o Magma morre. Uma burduada, o Magma morre. Esse Pokémon aqui, ele é muito bom contra o Magma, cara. Muito, muito bom mesmo. Bom, foi ali que eu curei meus Pokémonzinhos. Então, pra ali, não tem nada. Deixa eu jogar isso aqui fora. Porque minha bag tá lotada. Lotada, lotada, lotada. Nossa, eu tô muito gripado, galera. Opa. Opa. Essa construção aqui eu não tinha visto ainda. Construção não. Essa montanha gigante. Geralmente, nas montanhas, tem Pokémon bons lá no topo. Porém, eu só posso correr com meus Pokémon de corrida que tem aqui. Deixa eu ver se tem algum Pokémon bom por aqui. Não tem. Então, é o seguinte. Vamos viajar pra casa, galera. Voltar pra casa. Teleporte. Cadê? Casa. Beleza. Precisamos ir em um PC. Por quê? Porque eu tenho essa coroa aqui, galera. Essa coroa aqui, cara, ela é a coroa. Deixa eu guardar aqui meus itens. Que eu tô cheio de coisa na mão. Fiquei triste que o Magma não evoluiu. Que droga, velho. Magma maldito. Não evoluiu. Eu creio que ia ter evolução no Magma ali bolado. Infelizmente, não deu. Vamos guardar isso aqui. Nosso tesouro. Isso aqui. Caraca, a gente pegou muito dispenser. Vai dar pra fazer muito luck block, galera. Ué. Ah, é um dropper e um dispenser. Beleza. Não sei pro que é esse sensor. Vai pra ali. Vai pra cá. Também vai pra ali. Caixinha de música e botão. Certo. Eu acho que tamo bolado. Se bem que eu tô vendo que o Magma, ele tá ali com uma ponchete do lado, galera. Ah, peraí. 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 Como que eu uso isso nele? Como que eu uso, galera? Como que eu uso isso nele, cara? Cara, ele tá aqui na minha... Eu pensei que tinha desaparecido, mas não desapareceu. Tá aqui com a gente, ó. Usa. No Magma, maldito. Guardei nele. Guardei nele, cara. Tá guardado de novo nele. O Magma Rise. Cara, eu não consigo usá-lo. Não consigo usar. Como que eu faço? Escreve nos comentários, galera. Como que eu faço isso? Eu vou ali no PC. Porque eu quero trocar o Pokémon. Vai acontecer igual no Magma, galera. Vai acontecer igual no Magma. Se acontecer igual, eu vou ter que parar o vídeo aqui. E dar uma pesquisada. Eu espero que não aconteça igual no Magma. Que eu vou colocar essa coroa que nós temos. Em cima de um Slowpoke. Slowpoke ou Slowbro. Não, Slowbro que a gente já tem evoluído. Mas é no Slowpoke. Slowpoke. Cara, vocês vão ver aqui. A gente tá chegando rapidamente rápido. Aqui a gente pode mexer num PC. Eu tinha que fazer um PC e botar lá em casa, galera. Esse matinho aqui sai Pokémon. Esse matinho. Fiquem ligados. Andando por ali. E de vez em quando aparece Pokémon. Tu tem que batalhar com eles. Isso não é muito útil pra quem tá com pressa. Bom, vamos aqui no nosso PC. Clicar no teclado. Nós temos aqui, ó. Slowpoke. Nós temos o Slowbro. 37. Porém, nosso Slowpoke tá 28. Eu vou colocar ele no lugar do Vibrava. Se bem que o Vibrava eu quero evoluir ele pra gente voar também, galera. Deixa eu pegar aqui. Slowpoke. Vai. Agora, tipo, esse King Rocks. Eu teria que colocar essa coroa nele, galera. E ele ia dar uma evolução. Guardou também? Por que que você guardou? Caraca, eu não sei fazer isso. Ali. Tá nele, mano. Tá nele. Eu não sei usar isso, cara. Eu não sei usar isso. Será que no PC dá pra eu usar isso? No PC não dá pra eu usar isso. Eu, eu, eu... Opa, esquece essas bolinhas aqui. Esquece essas bolinhas aqui. Não era minha. Tem alguém aqui invisível. Isso não é legal. Bom, galera. Eu vou ver aqui como que eu faço... Ó. O que é esse aqui? Eu vou ver aqui rapidamente rápido... Ah, tá o Waller. Eu vou ver aqui rapidamente rápido como que eu faço isso e já volto. Beleza, galera. Seguinte. Eu estive falando aqui com o Rafa. Mano, o Max Lock. E aí, Rafa? Qual é, mano? Tranquilidade? Bom, e pra gente conseguir, galera, fazer evolução... Diz o Rafa que a gente tem que fazer uma troca, né, Rafa? Temos que fazer uma troca. Beleza. Como é que eu faço isso, mano? Eu te dou meu item? Me dá o item. Aí a gente vai lá naquela casinha vermelha lá onde eu curo o Pokémon. Você vai me dar seu Pokémon. Tá, segura aí, então. Aí eu te devolvo ele com o item. Aí ele vai vir evoluído? Vai vir evoluído. Aí ele vai evoluído na tua câmera. Ah, nice. Nice. Beleza. Caraca, preciso de duas pessoas pra fazer essa evolução, mano. Precisa. Eu já tava ficando desesperado. Falei, eu botava, aparecia dentro do baúzinho do bicho só, mano. Cadê? Só tenho esse Pokémon aqui. Só tá com um Pokémon? É, porque eu tô construindo os bagulhos ali e tá... Os bichos tão me chamando pro pau toda hora. Beleza. Esse Magmar aqui, qual que é? O Magmar... Magmarizer? É. Beleza. Já botei o item nele. Vai lá, vamos lá. Beleza, eu vou te dar o teu bichinho de novo. Tá evoluindo? Opa, tá evoluindo, tá evoluindo. Ih, eu não tô vendo ele. Não, ele tá... Cara, ele tá piscando pra mim, Rafa. Daqui a pouco ele evolui. Eita, o bicho tá ficando gigante. Caraca, ele tá mais alto que o teto. Evoluiu. Caraca, mano. Cadê o saco ali pra eu ver? Eu tô travado ainda na tela. Beleza, eu vou tacar pra tu ver. Olha o tamanho do bicho. Mag... Magmortar. Cara, olha o tamanho do bicho, Rafa. Meu Deus. Meu Deus. Olha o beicinho dele. Caraca, moleque chato. Vou matar esse moleque, velho. Juntar nele, velho. Vou matar. Moleque enjoado, mano. Meu Deus. Magmortar, cara. Olha o... Será que eu consigo montar nesse bicho, mano? Meu Deus, mano. Não consigo. Ô, Rafa. Vamos... Oi. Trocar de novo. Ah! Boa, boa. Vamos trocar de novo aqui o... Cadê? Dá o outro aí. Tá. É o Slow Bro Ready. Ready. Vamos lá. Agora eu boto o item. Vai, vai. Tô pronto. Caraca, beleza. Deixa eu colocar aqui teu bichinho. Ó. Funcionou? Ele tá evoluindo. Ele tá em cima da máquina, mano. Será que ele vai ficar com uma coroa, Rafa? Não sei, mano. Acho que ele fica com uma coroazinha. Caraca, mano. Ó. Cadê? Depois tu vai tacar ele pra eu ver, porque eu não tô vendo. É. Caraca, o bicho tá muito maneiro. Tá com a coroa? Tá, velho. Tá com a coroa, tipo... Aí vai... Sabe aquele bicho agarrado no rabo dele? Aham. Agora tá agarrado na cabeça. Ele é o Slow King. Caraca. Cadê? Taca pra eu ver aí. Deixa eu mudar aqui algum ataque. Eu vou tirar o Water Gun. Não sei se eu vou tirar. Vou tirar o Water Gun. Vou pegar o Water Pulse. É bom. Boa, boa. Beleza. Vou jogar ele aqui pra tu ver. Cadê ele? Caraca, o bicho tá muito maneiro. Ele é pequenininho, mas é bonitinho. Se liga. Olha isso, mano. Cadê a mão dele? Não tem mão. Ele não tem mão, mano. E que isso aqui é atrás dele? Ah, ele tá com a mão cruzada, mano. Caraca. Ele tá com a mão pra trás, tá ligado? Cara, que irado, mano. Caraca, pra fazer a troca precisa... Tu tem algum Pokémon no PC, Rafa? Pra só a gente ver se os bichinhos são bons? Tenho, tenho. Beleza. Deixa eu botar ele aqui. Alaca, eu vou tomar um pau aqui. Não vai nada. Deixa eu botar aqui. Tipo, o meu... Magmortar tá level 47. E o Slowking 28. Vamos lá, vamos lá. Eu vou deixar só os dois... Eu vou deixar só os dois dentro do... Aqui comigo, pra nossa batalha não ser muito longa. Beleza. Eu vou levar dois Pokémons. Um de raio e um de... De grama. Beleza. Vamos lá. Ah! Boa! Ai, moleque mal. Eu tô construindo o último ginásio, galera. É, galera. Nada de haters aí. O Rafa tá fazendo os ginásios. Todos os ginásios que tá aqui, o Rafa tá fazendo. Tu quer dar um spoiler do que... Qual ginásio tá fazendo, Rafa? Eu tô fazendo o último ginásio já, o do Earth. Earth Gen. E qual é o segundo tipo de Pokémon que tem lá? É, Pokémon de tipo chão. Chão? Ground, tipo... Ah, tô ligado. Vai, taquei o Pokémon. Nossa. Beleza, vou tacar o meu Magmortar. Vai, vai. Leroy Johnson! Errou. Ih, errei, velho. Olha o tamanho do bicho, velho. Apertei nele. Ele vai até você. Olha lá. Nossa! O que que tá acontecendo? Tá bugado, Rafa. Aceitamos. Ele foi. Aceitamos. Ah, não. Eu esqueci de curar meu Pokémon. Ah! Caraca, eu vou dar um... O Ender nele, mano. Vou usar Mega 3 pra te pegar vida. Ah, o teu tava sem vida de uma, mano. Caraca. Vamos lá, Electivine. Vamos lá. Thunder Punch. Beleza, beleza. Eu vou te dar um ataque de gosto. Pra te deixar bolado. Nem te deu dano nenhum, mano. Eita! Ok, ok. Eu vou te dar um Fire Punch, mano. Pra ver. Não, não. Caraca! Ih, mano, tá... Nossa, você vai me matar. Você ataca primeiro. Olha lá. Puts. Low Kick. Chute na boca. Ah, bro. Chute na boca, velho. Uma voadora. Caraca, mano. Os Pokémon tão fortes, mano. Cadê? Lança o outro agora. Deixa eu ver. Aí. O outro é de água. Eu vou lançar um de raio nele. Porque eu sou maluco. Ah, vai ganhar? Caraca. Levo 40. Ó, eu vou lançar um Poison Pau. Valeu o plano. Cara, eu vou lançar isso aqui pra ver. Ih, já tô... Ih, você tá envenenado. Já tô envenenado. Já tô envenenado. Vou te dar um ataque de... De Ghost. Ih, já era. Ih, eu recuperei. Recuperou a vida, mano. Matou meu bichinho, hein? Caraca, o Mag Mortar eu achei interessante, mano. Esse aqui só é bonitinho mesmo. Nossa, o Mag Mortar vai me dar um pau com esse Pokémon aqui, cara. Eu tenho que mudar ele. Ele é de fogo contra a planta, não vai dar certo. Mas o meu tá quase morrendo. Ih, esqueceu do curar também. Olha lá. Hum, bosta. Caraca, mano. Ah, Electivire. Soco na boca. Não, deixa eu atacar primeiro que é só um. Ai, caraca! Não! Isso! Isso! Muito bom, mano. Muito bom. Valeu, Rafa, pela ajuda aqui. Galera, passem ali no canal do Rafa. Tá aqui na descrição. É... Bex Lock. Bex Lock. Ele, cara, construiu os ginásios, tudo que tá aqui. Ele tá trabalhando. Enquanto a gente tá gravando, aqui ele tá trabalhando igual um cocodilo ali. Claro, mano. Ô, tá todo mundo batendo todos os ginásios e tem que construir mais. Ó, mano. Você vai ficar com raiva no ginásio dos psíquicos lá, mano. Por quê? Eu vou ficar com raiva invisível pra você andar em cima. Caraca! Tá pronto? Tá pronto, mano. Só falta um só. Só falta botar os NPCzinhos. Já tá tudo pronto. Tá construído. Eu vou começar de novo a fazer o ginásio. Eu vou fazer o do Brock, que agora já tem o Pokémon de água, mano. Agora dá pra enfrentar ele bem. Mas é isso, galera. Passem lá no canal do Rafa, Bex Lock. Valeu, mano. Valeu, cara. Valeu, galera. Agora tamo junto. Nice, mano. Obrigado por assistir, galera. Um grande abraço. Fiquem bem.